Oração da manhã e para todo dia 16 de dezembro de 2023, oração de São Bento e Salmo 20 para sua proteção, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, como vocês estão? 2. Chegamos a mais um sábado, esperamos que a sua semana tenha sido cheia de boas realizações e oportunidades, vamos orar para que nosso dia seja abençoado com graças e a proteção do Senhor esteja conosco hoje e por todo o fim de semana. 3. Nossa frase do dia é, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de Cora Coralina, tenha coragem para ir atrás dos seus sonhos e objetivos, o Senhor deu a todos inteligência e capacidade para realizar boas coisas, 4. Então faça jus aos talentos que Deus te deu e busque sempre evoluir, todos os dias peça ao Senhor por força e determinação, oremos agora por proteção e prosperidade, após alguns momentos de meditação. Amém. 3. Nossa frase do dia é, feliz aquele que transfere o conhecimento, amém. 4. Escreva seu nome, de seus entes queridos, e seus pedidos nos comentários, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia amado Deus, obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado, 5. Obrigado por ter velado o meu sono e preparado o meu amanhecer. 6. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida, prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. 7. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia, e que sejam prósperas e frutíferas às próximas horas. Assim seja. Amém. Tradicional oração de São Bento para afastar o mal Santa Cruz do Santo Pai Bento, cruz santa seja a minha luz, que o dragão não seja o meu chefe. Retira-te, Satanás! Jamais aconselha-me qualquer vaidade, é má bebida que serves, bebe tu mesmo os teus venenos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Salmo 20 O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração, e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de Sábado Eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz. Assim seja. Mantra de Dezembro Vivo em paz, alegria e prosperidade. Encontro serenidade e gratidão em cada momento. Estou em renovação e esperança, para celebrar o ano que passou, e receber o novo ano com o coração puro e aberto. Assim seja. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.